Salas de aula vazias é a realidade em muitas escolas estaduais de Pato Branco na manhã desta segunda-feira. É a greve dos professores e servidores contra o regime de urgência do projeto da reforma da Previdência do Governo do Estado que tramita na Assembleia. A maior adesão dos colégios de Pato Branco foi registrada aqui no Colégio Estadual Rui Barbosa. Apenas três professores vieram pela manhã e um grupo de alunos. Por isso foram realizadas duas aulas nestas duas salas e depois todos foram dispensados. Neste momento apenas a diretora está no colégio em função do cargo que ela tem que manter a escola aberta. Na escola La Salle a adesão também foi grande, chegou a 90%. De acordo com a PP Sindicato, a maioria das escolas aderiu, mas algumas com menor índice. Temos algumas escolas e alguns municípios com uma adesão maior, chegando a 99%, e algumas escolas com menos adesão. Mas assim, no geral, o município de Pato Branco estaria com cerca de 60, 70% de adesão e alguns municípios da região mais e outros menos. Dá para traçar em torno de 50% de adesão nesta primeira manhã de segunda-feira. Os professores reclamam da falta de diálogo entre governo e a categoria que não foi ouvida para a reforma da Previdência Estadual. Não fomos comunicados, não fizemos nenhuma parte de debate com o governo do estado, fomos pegos de surpresa. E a pauta está tramitando em regime de urgência, atropelando todos os regimentos internos da Assembleia Legislativa. E está sendo possível até ser votado durante a semana. Então, por isso, a motiva da adesão à greve de imediato. Grande evento está marcado para amanhã em Curitiba. Nós estamos indo aqui com quatro ônibus de servidores aqui do município de Pato Branco, na nossa base territorial, com a intenção de termos lá em média 40 mil pessoas, a fim de retirar esse projeto de regime de votação no regime de urgência. Ele tramitando, voltando a tramitar no trâmite normal da Assembleia Legislativa, entendemos que conseguimos retirar alguns pontos principais que sacrificam o servidor público, tanto os já aposentados quanto os servidores que estão na ativa. E a greve pode parar? A intenção da PP Sindicato é um grande ato hoje. A paralisação continua até amanhã. Com a retirada do projeto de regime de urgência, nós faremos a análise em Assembleia, lá mesmo em Curitiba. Então, se isso for o suficiente para o Governo do Estado retirar o projeto de lei, a greve pode ser encerrada e quarta-feira poderemos ter a aula normal. Abre-feira vai passar a lei! Abre-feira vai passar a lei!